E quando você passa na areia de Copacabana Com seu corpo escultural Passarela sem igual Seus passos riam o meu sentimento E ao fundo o mar que é tão imenso Eu já me perco, eu nem sei mais Cê não sabe o bem que tu me faz Passarela, passa ela Passarela, passa ela Passarela, passa ela, passou E passarela, passa ela Passarela, passa ela Passarela, passa ela, passou E os flashes são um raio de sol A registrar a perfeição que causa inveja E todo mundo para Todo mundo repara Na leveza que ela propaga E passarela, passa ela Passarela, passa ela Passarela, passa ela, passou E passarela, passa ela Passarela, passa ela Passarela, passa ela, passou Independente do mar Eu sigo a navegar Em busca de um dia Novamente te encontrar Deixa o amor é me levar Em busca de você E o sentimento sempre volta Só pra te querer E passarela, passa ela Passarela, passa ela Passarela, passa ela Passou Passarela, passa ela Passarela, passa ela